Daniel Peixoto, terapeuta, natropata, o Pretinho da Saúde, vem falar pra você agora um vídeo mais terapêutico, um vídeo mais de gestão da mente e das emoções, que também é tão importante para além da questão da alimentação e do estilo de vida como um todo. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho aqui, bem breve, sobre a questão das expectativas. Qual o problema das expectativas? O problema é que a gente cria muitas expectativas e isso é um grande problema. Ah, Daniel, mas aí eu não devo ter expectativas? Eu não devo ter fé, por exemplo? Claro, claro, você deve ter fé e um pensamento positivo sempre, mas você não deve criar expectativas. E o que é não criar expectativas? É você ter a maturidade e o discernimento de entender que nas coisas que você faz na sua vida, nas suas escolhas, existem coisas, pessoas, lugares, situações, circunstâncias que não dependem de você e estão fora da sua esfera de controle. E isso é uma coisa muito difícil para a gente aceitar. É muito difícil e é motivo de enervamento, né? Quando a coisa não sai do jeito que você imaginou, do jeito que você pretendia. Só que como eu falei, tem coisas que você não pode controlar. O universo é muito complexo. Então a gente tem que ficar com o pé no chão. E o máximo que a gente pode fazer aí é dar o melhor de nós, o máximo possível, dentro da possibilidade que a gente tenha no momento. Isso está na nossa esfera de controle. Agora, se deu errado um evento, um concurso, uma ação, um relacionamento, é porque saiu da sua esfera de controle. O que você tem que fazer é um feedback interno e avaliar aí se você fez a sua parte. Se não deu certo, a tua consciência fica até um pouco mais tranquila. De todo modo, você não deve criar expectativas, porque expectativas frustradas, às vezes, é tão ou mais doloroso que um bom cruzado de direita. É uma coisa que pode causar aí frustrações, apatia, depressão, alterar a bioquímica do teu corpo aí e te deixar doente. E a gente vê aí que grande parte das pessoas está tendo grandes problemas justamente por não entender, não aceitar de maneira alguma que existem coisas que fogem da sua esfera de controle. E nós temos que ter a maturidade, inteligência e discernimento de aceitar. Existe uma maravilha, existe uma bênção em você aceitar aquilo que você não pode alcançar. E é o que eu digo, aceitar e se conformar são duas coisas diferentes. Se conformar é simplesmente você poderia fazer algo a mais para poder conquistar ou para poder resolver aquela situação e resolver deixar para lá. Agora, o aceitar não. O aceitar envolve essa maturidade, discernimento, de deixar a coisa fluir, deixar a coisa acontecer. Eu dou o melhor de mim, só que a coisa não aconteceu. E vida que segue, você não se enerva, pode ficar chateado na hora e sua vida segue tranquila e você aí está pronto para ir atrás de outros objetivos. Como eu falei, o universo é muito complexo, ele tem muitas leis e a maior parte delas talvez a gente não conheça porque a gente vive aí num mundo muito bagunçado. Então a gente tem que estar sempre com os pés no chão e fazer o melhor que a gente pode. E acredite você ou não, nós não entendemos infelizmente o linguajar, a linguagem do universo. Mas saiba que o universo, controlado pelo Criador, ele nunca te diz não. Ele te diz apenas sim, não agora ou outra coisa. Pegou a visão? Se você for do vídeo, dá um like, se inscreve no canal do Pretinho e partilha essa mensagem aí para agregar na vida de outros amados, tá bom? Mente livre, corpo livre. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo.